Olá, galerinha mais ou menos, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, né? O vídeo de hoje é o seguinte Eu tinha postado aqui uns dias atrás O vídeo que eu dei muita risada na hora que eu assisti De um vídeo sobre o vídeo, né? Que é um desses compilados de vídeos engraçados e tal Colocaram, o Maurício Meirelles colocou O compilado pegou um vídeo de um programa de televisão Que passa em algum horário da tarde Algum programa que eu não sei o nome E colocou no ar do programa dele E nesse vídeo tinha a dança dos anões E tipo, eu achei tão absurdo, tão engraçado Apesar de qualquer preconceito, apesar de qualquer coisa Mas assim, o que eu achei mais engraçado É que, velho, o que que passa na cabeça das pessoas? Como que podemos dizer que somos uma sociedade avançada e evoluída Quando passa na cabeça de várias e várias pessoas a ideia E ela sabe que vai dar certo Ela sabe que vai ter audiência Que vai dar o que falar, que vai dar polêmica Que vão conseguir sucesso Ao fazer uma dança dos anões Velho, o que que são os anões? Os anões são seres humanos São seres humanos Normais, entre aspas Porque Por que não são normais? Porque a estatura A aparência física Apenas a questão da estatura Tem uma deficiência de altitude Só pra eles terem uma deficiência de altitude Eles deixam de ser normais Claro, pode ser que existam Em alguns casos Anões que não tenham só deficiência de altura Que eles também tenham algum problema cognitivo Algum problema cerebral Algum desenvolvimento O mau desenvolvimento da massa cerebral Que influencia de alguma maneira Na consciência, na mentalidade Na psique, etc e tal Mas Será que não existe também Pessoa que é anã Totalmente normal Sã Com todas as funções cognitivas Com todas as faculdades Consciência, coordenação motora e tudo mais A única deficiência É na questão da altura Da formação genética Que impossibilitou que ela tivesse Uma altura um pouco mais elevada Se que O que a gente considera, entre aspas Normal Normal É o que é a maioria É o que é O comum O ordinário Que é a A meiuca O medíocre É o que a gente considera como normal Que a maioria das pessoas tem aí Mais ou menos entre 1,50 E 1,70 de altura Assim, a média Que a gente chama de média A média, para quem não conhece Estatística Eu também não sou nenhum professor Em nada disso Mas isso é uma coisa básica A maioria das pessoas até conhece Se eu que sou retardado Conheço A estatística é o que Pega uma amostra O número de pessoas O número de coisas Seja lá o que for Que está sendo estudado E vê lá Isso daqui vai do 0 até o 100 Vai de 0 até 100 A maioria está ali Entre 30, 40, 50, 40, 50, 50, 50, 50, 40, 40 Então assim, tira Todos que estão no 100 Tira todos que estão no 0 e no 1 Tira as extremidades E aí pega só a meiuca ali E faz a média E aí a média vai ser o que ali? O 40, 50 Porque a média de 100 No caso é 50 A metade de 100 é 50 Então a média vai ser ali De 40 a 60 Que é 10 para baixo Da média 40 10 acima da média 60 Então isso é estatística Então só por não estar nessa estatística Quer dizer que a pessoa é deficiente É a mesma coisa com o negócio do TDAH Eu tenho visto nos últimos 10 anos Ou até menos nos últimos 5 anos Nos últimos 5 anos para cá aparece Teoria Eu não pesquisei a fundo Eu não fui atrás de informações De dados corretos Estou falando só assim De aparência De achismos De coisas que eu vejo Serem divulgadas Na redes sociais Na internet e tal Mas parece que tem muito mais casos De TDAH Do que existiam Nos anos 90 Do que existia Nos anos 80 E aí Ah, é culpa do avanço Da tecnologia Porque teve avanço Da tecnologia Aí desenvolveu o TDAH Nas pessoas Eu não sei o que Mas E se na verdade Quem for diagnosticado Com TDAH For a maioria Então passa a ser o normal Passa a ser O certo Passa a ser O conceitual O aceito pela sociedade Como conceito Do natural Da natureza Ah, é normal Ter TDAH Quem não tem TDAH Tem deficiência de TDAH E precisa de fazer um tratamento Para conseguir desenvolver TDAH É assim que a humanidade Vai evoluindo É assim que a humanidade Vai avançando Então Eu nem lembro Quando foi o começo do vídeo Quando era sobre isso Que eu estava falando Mas lembrei dessa situação Eu falei Mas enfim Fica mais um vídeo Com uma parte incompleta Não tem importância Também agora Vai ter o efeito especial Do carro de som passando Na sua rua Paz para todos Fui